Eu tô com 20 pro Amazonas mudar, eu voto 20, a vida vai melhorar O Rio Sul e Maré do povo, é renovação, vamos juntos mudar Eu tô com 20 pro Amazonas mudar, eu voto 20, a vida vai melhorar O Rio Sul e Maré do povo, é renovação, vamos juntos mudar Alô meu Amazonas, chegou um novo dia É hora e a vez de mudar O novo que vem do povo, é o Rio Sul e Maré do povo, somos 20, 20 pra renovar Eu tô com 20 pro Amazonas mudar, eu voto 20, a vida vai melhorar O Rio Sul e Maré do povo, é renovação, vamos juntos mudar Eu tô com 20 pro Amazonas mudar, eu voto 20, a vida vai melhorar O Rio Sul e Maré do povo, é renovação, vamos juntos mudar Eu tô com 20